Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, é o seguinte, com os consoles de nova geração chegando na mão de muita gente famosa, né? E com grandes reconhecimentos, muita coisa tá sendo descoberta, galera. Tem muitas novidades ainda que a gente nem sabe que ambos podem oferecer. E entre tudo isso, recentemente o criador de conteúdo, John Glasscock, fez um vídeo específico falando a respeito do DualSense e de coisas que ele poderia oferecer pra gente. Além, é claro, de citar fatores importantes do controle e suas capacidades, sendo uma delas a de remover a parte preta da frente do controle. E claro, né, galera, com isso acontecendo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, mano, é sobre personalizar essa parte preta do controle. Será que a Sony vai vender não só placas personalizáveis do console, como também essas partezinhas personalizadas do controle? Mas, sinceramente, nada foi oficialmente dito se essa parte se desencaixa propositalmente, tá, galera? Mas no vídeo do John, a gente vê que ele tira essa parte com extrema facilidade, mano, sugerindo que isso possa ser destacável de forma proposital mesmo. Um outro detalhe interessante também, galera, que recentemente descobrimos que o DualSense funciona perfeitamente no PlayStation 3. E isso não para por aí, tá? O controle pode também funcionar no PC e até no Nintendo Switch, mano. Só que no caso do Switch, isso precisa ser configurado da maneira correta, como diz um usuário recentemente. Além disso, o controle pode funcionar como fone e microfone no seu PC. Olha que da hora, hein, mano? Até porque o DualSense, caso vocês não saibam, tem alto-falantes integrados e microfone embutido também. Enfim, galera, depois de uma longa espera, né, a chegada da próxima geração de consoles finalmente parece tangível. Esse acesso antecipado ao novo controle, tanto do DualSense como do Series X, nos dá uma visão mais aprofundada do que ambos podem oferecer. Lembrando que o DualSense também vai contar com a nova tecnologia de feedback apto e gatilhos adaptáveis para oferecer mais imersão na hora de a gente jogar um respectivo jogo, tá? Então é isso, galera. Só para lembrar, mano, falta só 15 dias para o PlayStation 5 chegar nas lojas brasileiras, hein? E aí, vocês estão ansiosos? Já fez sua reserva ou optou por outras plataformas? Deixem aí nos comentários para a gente compartilhar daquele hype junto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.